Se você tem frutas em casa, faça essa sobremesa em poucos minutos. É deliciosa e a fruta é você quem escolhe. Primeiramente, a gente vai cortar 5 morangos, 2 maçãs, uma quantidade de uvas ao seu gosto, uma banana, e uma tangerina. E vamos lá, o negócio aqui é o seguinte, pega uma forma, coloca um pouco de óleo, unta bem em todos os lados. E coloca todas as frutas que a gente cortou e separou aqui dentro. Beleza? Sucesso! E vamos lá, essas foram as frutas que eu escolhi. Se você tem uma fruta preferida, responde aí nos comentários, e claro, se tiver uma dica maravilhosa de uma fruta que vai super combinar com essa receita, não esquece de me contar. Beleza? Vamos lá, já peguei algumas laranjas aqui e eu espremi até dar 700 ml. Beleza? 700 ml de suco de laranja, 2 colheres de sopa de açúcar, e para finalizar, você vai colocar 50 gramas de amido de milho. Beleza? Sucesso! Você vai misturar tudo muito bem. Pronto, pega um fuê e mistura bem no fogo médio até engrossar. E aí, vamos levar para a geladeira. Vamos deixar lá durante umas 2, 3 horas até afirmar. Beleza? Sucesso! Vamos então para o resultado. Eu peço para você que é novo aqui no canal, você que já é amante da cozinha, deixe aí a sua curtida nesse vídeo e compartilha se você gostou. Beleza? Compartilha nos seus stories, compartilha no grupo do Facebook, compartilha no grupo do WhatsApp e aí no seu perfil. Beleza? Sucesso! Olha só que coisa linda, que sobremesa maravilhosa. Ótima para, caso você for receber uma visita. Antes que eu me esqueça, grande beijo e um grande abraço para Terem Prestes, para Jeanette Ferreira de Souza e para Maria Lúcia Araújo, que mandaram estrelas para a gente em um dos nossos últimos vídeos. Se você quiser aparecer aqui no canal também, manda uma estrela para a gente. Pode ser 25, 50, quantas vocês quiserem. Beleza? Um abraço, compartilha aí, deixe sua curtida e manda para todos os seus amigos. Beleza? Sucesso!